Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Pra você que sofre amargamente, se considera infeliz, abandonada ou abandonado, rejeitado ou rejeitada, Eu vou passar pra você uma oração poderosa das almas bendita, pra você fazer com fé, pensamento positivo. Se você fizer da forma que eu te ensino, dentro de 24 horas, a pessoa amada já vai estar de volta pra você. A espiritualidade ajuda cada um de nós através de nós mesmos. O que significa isso? Significa que nós temos que ter a atitude de buscar ajuda espiritual e ter a fé e o pensamento positivo necessário Pra que eles possam realizar os nossos desejos. Porque se a gente fizer uma oração, uma magia, um trabalho, seja o que for, Pra experimentar se vai dar certo, então nem deve fazer. Porque não dá certo dessa forma. Você tem que colocar suas energias, você tem que firmar o pensamento, você tem que mentalizar a pessoa que você quer de volta. Então, é dessa forma. Fazer por fazer não adianta. Tá bom, meu bem? Então, vamos à oração por nove dias seguidos e você pode fazer até três vezes por dia. Tá bom? Vamos à oração pra trazer a pessoa amada de volta pra você dentro de 24 horas. Faça comigo. Ó poderosas almas bendita, vocês caíram no esquecimento pra muitas pessoas, mas pra mim continuam tão vivas quanto o sol. Fortes e resistentes, almas de quem ninguém se lembra. Rezo hoje, em meu nome, para o vosso nome, de modo que sejais lembrada para todos sempre. Queridas almas bendita, vocês que caíram no esquecimento, usem o vosso poder, da qual ninguém se lembra, para me ajudarem no amor, para me ajudarem no amor, ajudar-me a trazer fulano de tal de volta para os meus braços o mais rápido possível. Rezo-te com muita fé, com muito desespero, o mesmo desespero que vocês têm dentro dos vossos corações. Por isso, ouçam o meu humilde pedido que estou sofrendo dia após dia. Rezo-vos uma oração para trazer de volta, ainda hoje, de preferência, em 24 horas, fulano de tal. Pois a minha felicidade depende disso. Sei que vocês ajudam quem realmente precisa. E eu necessito verdadeiramente de ter fulano de tal ao meu lado, para que eu possa conseguir ser feliz. Agradeço a vossa disponibilidade por me ouvires e, em troca disso, vou acender uma vela em agradecimento a vocês. O almas bendita, porque assim eu quero, assim eu creio, assim eu decreto, decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos. Beijo no seu coração, paz e luz para todos.